O Núcleo é um projeto de extensão que trabalha com educomunicação e comunicação popular. O objetivo é fornecer as ferramentas para que a comunidade possa se expressar. O NCEP foi criado em 2013 e de lá para cá já reuniu muitos estudantes do Departamento de Comunicação Social e impactou o cotidiano de muitas pessoas por meio de seus projetos. O NCEP surgiu por iniciativa de um grupo de alunos. Era um grupo de alunos bem militante que participava do centro acadêmico, que tinha um engajamento também político e eles me convidaram para assumir como professora o grupo. Se harmonizava com o que eu trabalhava também, com a compreensão que eu tinha de comunicação, comunicação em sociedade, comunicação em sociedade e cultura e educomunicação. A educomunicação e a comunicação popular não faziam parte do antigo currículo de comunicação social. Por um tempo, o NCEP foi o local para discutir sobre essa área, onde se educa para comunicar e se incentiva a autonomia de movimentos sociais e de pessoas em situação de vulnerabilidade social. E acabou tendo uma demanda muito grande para atividades nas escolas. Eles possibilitavam a esses alunos tomar consciência dos seus próprios problemas e expressar essa consciência através de programas, de programas de rádio, de programas de televisão, de boletins. Quer dizer, ele contribuiu para que esses estudantes tivessem expressão e também opinião. Como a educomunicação tem não só uma tarefa pedagógica, de aliar a forma de dizer, a forma de mostrar, a forma de ver, mas também fazer isso nos lugares que mais precisam, que sejam mais abandonados. Então é um pouco por aí o território do NCEP, o mapa dele vai um pouquinho mais longe. Hoje o projeto atua com lideranças juvenis na Caximba, com sorapositivos no Hospital de Clínicas, com a população em situação de rua no Jornal Alaje, com migrantes no Migra Show, com alunos da Escola João Gueno na produção de um livro e no Colégio Santos Dumont com a Rádio Escola. Uma ação direta com a comunidade. Eu acho que é uma oportunidade única, além do prático, que é fazer o que, colocar em prática na extensão o que eu aprendo na universidade, eu também tenho esse enriquecimento pessoal nesses projetos, a partir das realidades que a gente encontra. Acho que o NCEP me transformou muito enquanto comunicadora, porque ele me permite estar em contato com as pessoas que vão ler ou vão consumir os produtos que eu vou produzir futuramente. E então, quando eu falo sobre um refugiado, eu não estou falando sobre um refugiado que eu não conheço, eu estou falando sobre o refugiado que eu conheci durante o projeto que eu estava fazendo. Foi algo maravilhoso para mim, porque fez eu amadurecer muito como pessoa, fez eu ter um choque de realidade, que por mais que a gente se passe, a gente se trata de Curitiba, uma capital extremamente rica do país, mas ainda com inúmeros problemas. O projeto é um desafio que acrescenta na formação profissional e pessoal de quem participa, seja professor, estudante ou participante das ações promovidas pelo Núcleo. É algo muito puro, muito simples, muito elementar da extensão, que a gente vê a alegria do aluno de viver essa experiência. Obrigado. 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 Obrigado.